Então vamos lá né pessoal, olha só que maravilha, muito bonito o visual né, incrível Os drinks, os coquetéis com morango, eles são incríveis né E colocar lentamente pra gente não perder o gás do energético Você vai colocar até faltar um dedinho aqui ó É isso aí ó, pronto Olha só, tá pronto o nosso gin tônica com energético de cereja e morango Vamos lá degustar essa maravilha Sejam bem-vindos ao nosso canal de drinks manual do churrasqueiro Eu sou o Thiago, muito prazer Vamos fazer uma receita incrível Hoje nós vamos fazer um gin com morango, limão E na nossa versão aqui, a nossa gin tônica vai ser com energético de cereja Incrível, vocês vão adorar porque é muito saboroso e fácil de fazer E diferente né Você aí é inscrito ou inscrita? Não, não Não é possível câmera girl Se inscreva, ative o sininho e vem pro forró do véio da boate Esse cara sou eu DJ, sou na caixa Olha o jogadão O dançarino é esculhambado, é horrível Mas o importante é ser feliz Vem ser feliz com a gente e já vamos direto pra receita Bora lá Pra fazer essa receita vamos utilizar a taça para gin tônica que tem a capacidade de 570 ml Primeiro passo é resfriar a taça, então vamos colocar gelo E esse drink, ele precisa de bastante gelo, tá gente? Então vamos colocar, vamos encher a taça com gelo Com a colher balharina, vamos girar o gelo aqui por cerca de 10 segundos Pra acelerar o resfriamento da taça Vamos colocar ela em repouso e preparar o drink na coqueteleira Vamos utilizar nessa receita aqui 6 morangos Vou fazer aqui o procedimento com um e depois fora das câmeras continuamos Aqui ó, você vai segurar aqui nessa parte das folhas e fazer um corte retirando Vou fazer com todos Então vamos lá, vamos colocar os morangos aqui na coqueteleira Vamos macerar aqui os morangos até ficar uma polpa com a massinha, tá bom? Vamos utilizar aqui ó, a metade de um limão taiti Que equivale a aproximadamente 15 ml de suco de limão Bom, vou espremer diretamente na coqueteleira, dessa forma aqui, tá? Tem que tomar cuidado pra não escorregar e não cair aqui dentro, hein? Isso aí, beleza Vamos colocar gelo, tá? Ok Utilize o gin da sua preferência Nós vamos colocar aqui 60 ml Então aqui ó, 50 ml no dosador, ok? E mais um dedinho Vai ficar bem turbinadão, hein? Ó, quer sair não Aí, 60 de gin Agora vamos fechar a coqueteleira E misturar os ingredientes por cerca de 30 segundos Agora é só alegria Vamos retirar a água que se forma aqui, né? Com o degelo Ó, isso é importante Olha só o tanto de água, hein? Importante pra manter a proporção dos ingredientes Se o drink não ficar aguado Ok, agora vamos drenar aqui o drink da coqueteleira para a taça Então vamos lá, né pessoal? Olha só que maravilha Muito bonito o visual, né? Incrível Os drinks, os coqueteles com morango, eles são incríveis, né? Vamos drenar bastante Tem que mexer Tem que mexer bastante Porque o morango fica atrapalhando, né? O líquido que tá no fundo Ok, pessoal Aqui, vamos dar uma ajeitada, tá? Colocar mais um pouco de gelo Isso aí Porque senão A proporção de energético fica muito grande A gente não quer isso Quer um equilíbrio de sabores Estou utilizando aqui o energético de cereja Escolha a marca da sua preferência, tá? Vamos dar uma leve inclinada E colocar lentamente Pra gente não perder o gás do energético Você vai colocar até faltar um dedinho aqui, ó É isso aí, ó Pronto Vamos vir aqui com a colher novamente E misturar levemente Mas aqui agora não pode ser muito rápido Tem que ser levemente aqui Senão o gás do energético sai E o drink perde a graça, né? Esse aqui já é suficiente Vamos decorar a taça com morango Vamos dar um corte aqui no morango Vou colocar aqui na borda da taça Dessa forma aqui Nos meus drinks Gosto de utilizar canudinhos com maior calibre Pra não entupir Porque tem pedaços da fruta Esse aqui é retornável Tá? Nossa, que maravilha, hein? Olha só Tá pronto o nosso gin tônica Com energético de cereja e morango Vamos lá degustar essa maravilha Olha aí que drink maravilhoso E o canudinho mais firme serve pra misturar os ingredientes, né? Porque sempre aqueles mais pesados vão pro fundo por decantação Ó Nossa, que maravilha! Meu Deus do céu! Hum! Ó, que delícia! Pessoal, o drink é maravilhoso Pra início de final de conversa, né? Gostou, né Camarito? Olha só Você sente o sabor predominante Da cereja Do energético Depois o morango Aí vem o sabor do gin Você sente a acidez Do limão Você sente praticamente todos os ingredientes aqui Em proporções diferentes É bem equilibrado Inclusive o sabor Do ácido Com o açúcar Que vem aqui do energético Fica bem tranquilo assim É muito gostoso Mas também muito perigoso Porque você acha que tá muito leve Não tá leve Tem 60ml de gin E inclusive um gin Que tem o teor alcoólico mais forte, tá? Espero de verdade que tenham gostado Bebam com moderação Vem aqui nos comentários Participe E dê a sua opinião Ó Eu tenho certeza que você gostou do vídeo Então dê o joinha Compartilhe nas suas redes sociais Já se inscreveu? Não? Não Não é possível Câmera guerra Se inscreva e ative o sininho Pra receber todas as notificações E não perder as novidades Pessoal Vou deixar pra vocês Nesses retângulos Que vão aparecer em seguida Quatro receitas Todas com gin Já que nós falamos aqui Do gin tônica de morango Então vai a clássica Receita do gin tônica de morango Tá aqui pra vocês Top, hein? Desse lado aqui Fizemos Um gin Que utilizamos Energético De coco e açaí E canela Ficou perfeita essa receita Top demais Uma delícia, gente Tá aqui Desse lado aqui Vamos deixar A gin tônica Também tradicional De maracujá Tá aqui pra vocês E do lado de cá Uma tradicional gin tônica De abacaxi Top demais, gente Curtam as outras receitas Continuem no canal Sejam felizes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau